Um ano e meio do mais profundo vazio, mas esse silêncio nas salas de aula da rede municipal de ensino está com os dias contados. O retorno está marcado para o dia 16 de agosto. 372 instituições voltam a abrir as portas para 107 mil estudantes dos ensinos infantil, fundamental e médio. Agora é tirar a poeira e reorganizar tudo conforme os protocolos sanitários. A questão do distanciamento, a questão do proibido sentar, sentar do outro lado, a questão do álcool em gel, do álcool em líquido. A escola está espalhada, tem tapete sanitizante, tem álcool em gel espalhado pela escola. As lixeiras das salas de aula são diferentes para que o aluno não tenha contato. Então tudo isso a gente está tendo esse cuidado. Então a escola está toda montada, a estrutura da escola toda montada para receber esses alunos, obedecendo todos esses protocolos de biossegurança. O retorno será de forma híbrida, ou seja, metade presencial e metade à distância. A intenção é atender 100% dos alunos de forma escalonada, respeitando o limite máximo de 50% dentro da sala de aula. Os CEMEIs que atendem crianças a partir dos 6 meses de vida até os 5 anos de idade, são os únicos a não voltar com todos os alunos. Nós iremos fazer um retorno gradativo. É nessa etapa que nós temos a maior dificuldade do cumprimento do protocolo de segurança, que é condição sine qua non para o retorno. Nós precisamos garantir a segurança de todos os envolvidos nesse processo. Então nós vamos começar atendendo as crianças de 4 e 5 anos. Gradativamente a gente vai recebendo as crianças das demais idades até completar os 100% dentro de um mês. O revezamento será feito da seguinte forma. CEMEIs que antes funcionavam em período integral vão atender apenas meio período. E dividir as crianças entre os turnos matutino e vespertino. Já os estudantes do primeiro ao quinto ano farão revezamento diário. E os alunos do sexto ao nono ano farão revezamento semanal. O superintendente pedagógico da Secretaria Municipal de Educação diz que o retorno foi decidido depois de muita conversa. Principalmente com profissionais da área da saúde. O protocolo está sendo personalizado para cada uma. O que nós podemos garantir é que foi um protocolo muito bem pensado. Envolvendo diversos setores. Especialmente da saúde que é quem tem maior condição de nos orientar. E eu peço muito que os pais visitem as nossas instituições daqui até o dia 15. Para que eles conheçam, vejam que a escola está completamente preparada. Para receber o seu filho com todo o carinho que ele merece. A pandemia afastou alunos das salas de aula e infelizmente muitos abandonaram os estudos. Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Boiânia, cerca de 10% dos estudantes desistiram do ensino remoto. Os motivos são diversos. Desde a falta de acompanhamento dos pais ou responsáveis que precisam sair para trabalhar. Até a dificuldade de acesso à internet. O retorno da aula presencial é uma forma, uma tentativa de resgatar esse estudante. O aluno está um ano e meio fora da escola. Nós não sabemos como ele vai retornar. Então a gente tem esse cuidado e esse olhar. E nesse momento a gente vai acolher. A gente vai acolher o nosso aluno. Desde a segunda-feira, as atividades para serem feitas em casa estão sendo distribuídas pelos professores. Lucas já garantiu a dele. Você está querendo voltar para a escola pelo menos para ver os amigos? Como é que está? Pelo menos para ver os amigos eu estou. Não é para vir aqui para fazer tarefa não. Distanciamento, álcool em gel, muitos avisos e uma vontade louca de dar as boas-vindas para mais de 100 mil alunos. Vai ser bom, sim. Estamos confiantes.